Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de compras eu sei que é um bocadinho excessivo um vídeo de compras logo a seguir ao outro mas eu já tenho aqui estas compras há para aí um mês à espera para vos mostrar portanto como tinha aqui algumas coisinhas novas para vos mostrar decidi porque não fazer um haul e portanto hoje vou-vos mostrar algumas das minhas coisinhas novas de roupa e acessórios, sendo que temos Primark e China portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, como vos disse, o saco da Primark é muito grande mas apenas porque eu trazia várias cenas de algodão que já não tenho aqui nada porque entretanto pus tudo no meu kit já precisei delas porque já usei para trabalhar e portanto já pus no meu kit mas eu adoro os discos de algodão da Primark, aqueles largos de 1€ eu comprei para aí umas 3 ou 4 não, devem ter sido para aí umas 5 cenas só de discos de algodão e como tinha também cabidos deram-me um saco, aquele gigantesco mas tem tipo pouca coisa então, sem ser esses discos de algodão que já nenhum deles está aqui comprei também cabidos já só tenho aqui 4, sendo que o pack que vem eu acho que é de 5 já não tenho aqui o saco porque eu entretanto precisei pó everywhere mas eu gosto muito dos cabidos da Primark eu já não me recordo quanto é que isto custa mas eu sei que em termos de cabidos de veludo são os mais acessíveis estás de trás tipo 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 oh my god eu não faço ideia quantos cabidos é que isto traz eu não sei quantos cabidos isto traz ao certo mas quase todos os cabidos do meu guarda-roupa são destes de veludo não por serem de veludo especificamente quer dizer, isto é tipo é um cabido todo preto, ainda se fossem tipo rose gold não sendo super fancy não eu simplesmente gosto dos cabidos de veludo especificamente pelo facto da roupa não escorregar mas quaisquer cabidos de veludo são nice quer dizer, e não são uma coisa super cara e numa casa eu acho que dá imenso sujeito porque lá está as coisas de alcinhas entram aqui e já não escorregam e tudo que não for de alças tipo, fica preso, não volta a descair mas pronto, cabidos é sempre importante ora, depois da Primark comprei eu gosto imenso da roupa de cama da Primark eu sei que há imensa gente que tem a cena de pá, pelos da minha gata por todo lado Jeannie, eu vou-te matar como é que é possível? gosto muito da roupa de cama da Primark não é tipo a melhor qualidade da vida mas para o preço é muito bem e então comprei gosto imenso de comprar lençóis capa no meu caso eu tenho cama de casal e portanto comprei este eu queria esta cor especificamente para um conjunto qualquer que eu comprei também há pouco tempo na Primark eu acho que foi aquele do Harry Potter eu acho que até mostrei aqui no canal eu comprei um conjunto de cama do Harry Potter o que acontece? os conjuntos de cama da Primark normalmente trazem as franhas das almofadas e o lençóis capa aliás, o contrário capa de hidradão mas nunca trazem o lençóis capa e o lençóis capa tenho tipo poucos tenho para aí 3 ou 4 e depois tenho tipo para aí uns 10 conjuntos tipo o resto da cama e portanto decidi comprar só o lençóis capa custou-me 8 euros mas este é para double bed portanto cama de casal e pronto servem servem para a cena comprei esta cor eles tinham tipo todas as cores e mais algumas com cor selizes com cor padrão o que vocês quiserem depois na Primark comprei estes leggings que eu estou sempre a ouvir uma amiga minha falar como tipo estes são os melhores leggings tipo push up nem é bem push up é tipo shape sei lá para dar uma boa forma para realçar a forma do nosso corpo ela está sempre a dizer que eu quero estes leggings eu já fico com ela várias vezes à Primark e ela compra sempre destes leggings e houve um dia em que eu estava na Primark que foi este dia e descobri que os leggings que ela está sempre a falar estavam em promoção estes leggings costumam custar 5 euros ela até diz aqui atrás e eu encontrei saldos por 2 euros e meio e então eu decidi comprar ela diz que são aqueles que parecem segunda pele e são fininhos mas ao mesmo tempo parece que vos levantam de tudo isso parece-me super bem pronto either way são 5 euros mesmo que não apaguem em promoção 5 euros por uns leggings está maravilhoso enfim o Primark tenho uma t-shirt que foi a primeira coisa que eu comprei deste haul todo foi a única coisa que eu comprei separada do resto dos discos de algodão e dos cabides e dos leggings etc que foi esta t-shirt que eu até já usei aqui num vídeo há uns tempos que é tão tão gira esta t-shirt custou-me na altura para aí 5 euros foi super barato estava naquela secção que parece tipo um balcão cheio de t-shirts ao molho há uma secção sempre que tem tipo montes de t-shirts muito simples é aquelas que tem tipo um slogan mega simples tem sempre qualquer coisa simples mas depois um tipo slogan ou uma imagem ou whatever uma coisa assim meio soft e tem tipo 1500 modelos todos ao molho e fé em Deus porque é Primark e muitas das vezes é isto que acontece a um preço tipo ridículo ou 3 euros ou 4 euros ou 5 eu sei que não foi mais que 5 de certeza e eu achei muito piada esta esta é no tamanho M e é uma t-shirt branca e depois tem aqui é tipo toda branca mega simples e depois tem aqui no meio 3 tipo frascos de tipo picante spices e depois diz spice up your life que eu achei tipo super cool achei gira sei lá e depois tipo toda muito simples e depois tem as cores dos frascos sei lá achei gira foi uma pechincha o M é um tamanho por acaso muito grande mas eu agora acabei de me perceber há pouco tempo que o M os tamanhos da Primark devem ter aumentado porque antes o M era o 38-40 e o meu tamanho é o 38 e ficavam ótimas agora o M diz sempre 40-42 e ficam sempre muito grandes quer dizer não ficam ridiculamente grandes tipo balão mas ficam sempre ou um bocado compridas ou um bocado largas na cintura ou um bocado largas no peito pronto mas pronto esta foi das primeiras assim que eu comprei com estes novos tamanhos eu não sei se isto foi uma coisa que aconteceu ou eles fizeram mesmo tipo esta reformulação de tamanhos mas eu acho que sim ok quanto da Primark é isto vamos passar para a Shein quero só antes de antes de passar para a Shein quero só mostrar uns leggings que eu pus aqui no saco da Primark mas não são da Primark são de uma marca chamada Leg Republic e eu apaixonei-me era daqueles anúncios eu estava sempre a aparecer tipo no Facebook e no Instagram tipo estes leggings vestidos numa menina tipo leggings estranho pá eu achei a cor amorosa porque era tipo aquela rosinha mesmo tipo pastel boi giro depois ela estava numa posse perfeita sei lá pareceram-me uns leggings super apelativos e andei pá durante um mês enamorá-los e depois acabei por comprar foram um bocado caros not gonna lie eu paguei pá 25 euros por estes leggings mas são giros sei lá eu achei que o material não é do melhor eu acho que já tive leggings mais baratos por um melhor material e eu não sei até que ponto é que esta marca é assim tão boa para estar a cobrar tanto por uns leggings entretanto eu já encontrei este modelo de leggings em 1.001 marcas daquelas tipo que vêm da Ásia tipo iguais não sei se fui enganada se comprei tipo um daqueles modelos que há em 20 sites igual mas paguei mais por ele ou não é muito confortável às vezes só não acho que seja tão 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 confortável e é isso que me chatei nestes leggings porque tem aqui onde tem a faixa tem aqui uns elásticos que apertam e sugam a perna de uma maneira que eu acho que isto devia ser tipo em vez de ter estas costuras tão vincadas devia ter uma cena mais soft e os leggings eram fixos muito mais fixos não é que não seja mas eram muito mais fixos se não tivesse esta costura assim tão apertada porque é tipo muito tipo segunda pele muito líquida muito justo ao corpo muito formas blá 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 e depois chega ali àquela zona e faz mesmo tipo tarro crava mesmo na perna e tipo corta a circulação e é tipo urrr socorro mas pronto também acho que isto tipo com o tempo vai ajustar e vai ficar mais à medida da minha perna mas pronto sinto que não está equilibrada a maneira de ser feita sabem porque se fosse uma daquelas leggings que eu dizia estão apertadas na perna inteira é normal estarem apertadas na zona do elástico não estão ótimas na perna inteira tanto em cima como em baixo como no rá como no barriga etc mas depois chega tipo àquela zona e faz tipo mesmo parece que corta ali a circulação pronto não adorei a experiência da Leg Republic gosto dos leggings vou mantê-los não vou pedir evolução nem nada mas sei lá esperava uma coisa assim melhor vamos passar para a cima que é a maior porção deste haul assim está com coisas super 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 giras e então eu tenho aqui seis produtos para vos mostrar um deles está comigo vestido que é sem dúvida o meu artigo favorito da marca da marca desta encomenda desta última encomenda que eu fiz que é uma t-shirt rosa tipo mega normal e isto não tem grande ciência para vos mostrar é rosa e depois diz aqui c'est la vie pari pronto achei gira e eles tinham imensas cores diferentes eu é que achei que o rosa como era mesmo aquele rosinha pastel que eu gosto eu ando imenso numa mood rosa a primeira t-shirt é esta depois encomenda umas calças no tamanho M se não estou em erro vem assim todos nos shakings individuais agora encomenda estas calças meio largueironas tipo meio quase desportivas com um elástico aqui em cima este tecido muito fininho que por acaso eu achei que ia ser tipo estilo lindo sabem muito fresquinho e as calças acabaram por se tornar tipo uma surpresa por serem muito quentes não é eu de uma vez acho aquelas são umas calças meio muito fininhas tipo pleno verão e acho que são umas calças mais viradas para a meia-estação e não propriamente para o verão porque são bastante quentes pronto mega simples tem o elástico e os cordéis e depois a perna é toda em riscas até cá ao fundo não é propriamente tipo apertado nem largo mas afunila um bocadinho mas continuam a ser umas calças largas ok depois cá em baixo já tem tipo uma dobra própria que vem cozida muito simples mas muito giras em seguida também encomendei este não sei bem o que é que isto é este é tipo uma blusa não é bem uma camisa rosa mais uma vez mas este eu acho que na câmera não está a parecer tão a cor que é parece quase o rosa da minha t-shirt mas não é um rosa bem mais morto é tipo como é que eu ia te explicar é tipo um rosa meio velho apagado pronto isto até parece mal descrito mas é mais ou menos a cor dela deixem-me virá-la de uma vez só para vocês perceberem porque ela estava ao contrário que eu estive a experimentar esta camisa a blusa na modelo estava tipo um espetáculo e eu sinceramente achei que me ia ficar igual mas por acaso assim não é que eu deteste mas não é muito a minha vibe é muito elaborada lá está eu ainda não usei porque não sei bem com o que é que eu hei de usar isto ela é gira mas ainda não tive nenhuma situação em que dissesse está perfeita para esta ocasião há de parecer mas ela é gira não me vou desfazer dela nem vou devolver nem nada porque eu acho a gira e adoro o padrão e gosto como fica mas é uma daquelas coisas que não me dá para vestir descontraidamente é assim não sei bem explicar isto esta gola é tipo assim meio floreada sabem e depois vocês aqui no pescoço fazem tipo um laçarote logo aqui sem vocês verem absolutamente mais nada já dizem já é um bocado formal mas o padrão até corta um bocado isso porque é um padrão tipo rosinha descontraído com flores blá 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 pronto esta zona já aqui já é um bocadinho formal depois ela cai tipo normal em solta mas depois o que eu acho que já é tomates é já tem esta gola quer dizer não é tomates eu gosto dela só ainda não só ainda não tive uma ocasião em que eu acho que ela se adequasse ao que eu queria pelo menos pronto então depois desta gola tem as mangas que fazem um bocadinho balão ok e depois tem aqui um elástico e faz tipo assim tipo eu não sei os nomes destas coisas eu não sou uma fashion blogger ok eu gosto dela não é tipo o meu item favorito de todos mas acho que é bom eu também ter assim uma cena que eu vista e é tipo logo automaticamente estás mais formal mas não estás tipo completamente tipo over the top ok depois tenho um top que me arrependo profundamente não ter encomendado em preto isto porquê? isto são aqueles tops que parecem estilo lingerie só que tapam ok calma eu não sou nada a andar aí tipo mega descascadona o que é que acontece eu já tive um top destes da Zara há anos e anos e anos atrás que era todo preto e era assim tipo estilo lingerie sabem tipo aquele material muito fininho depois tem tipo esta rendinha nã 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 tapa mas tipo tem aquele aspecto meio tipo estilo lingerie mas tapado e eu adorei em preto e tive esse top e usei durante anos e anos e anos e anos e adorava porque era uma coisa tipo simples que tinha tipo só por causa de ter estes floreados vocês tirarem estes floreados é um top absolutamente normal mas com estes tipo estas rendas fica logo tipo mais something something e então eu vi que eles tinham isto em vermelho preto e acho que ainda tinham outra cor e pedi em vermelho só naquela do só para teres o mesmo estilo de top porque foi a pensar nesse top que eu encomendei isto numa cor diferente e gosto tanto 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 que eu agora quero muito 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 em preto estamos a chegar ao fim tenho aqui mais um top que depois vim a perceber que a minha querida amiga Sara Sara Costa encomendou um igual da Shein e eu achei um piedão porque Great Mind Stinkalike é um top mega simples com um corte tipo este estilo de decote eu adoro que é tipo é estilo V mas não é tipo um grande V simples de alças com riscas eles tinham duas cores eu por acaso não sei ao certo se a Sara encomendou a mesma cor que eu ou não eu creio que sim ela fez um vídeo também de compras e eu lembro-me de ver este top e acho que era exatamente a mesma cor muito simples mais uma vez as risquinhas tipo ao alto que fazem tipo a figura mais elegante um bocadinho mais alta tal 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 e eu gostei das cores porque eram assim meio terracotas e verdes caquis e castanhos muito verão tipo isto com um bronze é tipo as cores perfeitas completamente perfeitas para realçar um bronze que é tipo este terracota o branco que nem é bem branco é meio branco sujo o verde caqui as cores perfeitas para quem está bronzeado acho que isto vai ficar a matar ok por fim temos mais um produto mais um produto mais uma peça de roupa e foi mais mais uns leggings para pensar no ginásio porque eu estive desligada do ginásio durante algum tempo também estive doente mas agora tipo quero sem dúvida voltar ao meu ritmo principalmente no inverno eu adoro ir ao ginásio no inverno não sei porque ganho muito mais facilmente um ritmo consistente durante o mês a fio no inverno no outono blá 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 do que propriamente no verão que está um calor desgraçado e eu quero é tipo sair de casa e apanhar sol não muito porque you know it's me então pedi estes leggings todos pretos muito simples com esta banda aqui que eu achei que ia ser isto tudo ia ser a banda mas não é uma cena tipo muito mais pequenina e isto aqui desiludiu-me porque eu gosto daquelas bandas largas que ocupam tipo la pança sabem são todos pretos muito simples aquele tecido também muito fininho estilo lycra que assenta muito bem no corpo e parece uma segunda pele e depois tem este detalhe tipo a meio da perna detalhe tipo leopardo não é muito espampanante ok que tem este detalhe tipo aqui ao pé do joelho que é uma faixinha e eu adoro estas faixinhas assim de rede tipo que se vê um bocadinho de pele já tenho mais tipo dois pares de leggings assim todos pretos mas depois tem tipo estas meshes de transparente que se vê seguido do do leopardo e acho que tipo são uns giros por acaso ainda não os experimentei eu já experimentei duas ou três peças destas roupas para ver como é que ficavam os leggings ainda não os experimentei já experimentei os outros cor de rosa e da leg republic estes não mas pronto achei giros simples giros pretos discretos dá para usar com qualquer t-shirt ou top mas depois tinha aqui este something something da transparência e o leopardo e pronto gosto muito do material por acaso aliás eu já tenho vários leggings da Shein e da Zafel que eu associo as sempre a primas e acho que são ótimos já tenho pena desta faixa ser tipo mínima e pronto é este vídeo espero que tenham gostado espero que não tenha sido um vídeo muito memorado espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo ainda não apareces no canal há algum tempo eu vou-vos pedir perdão se vocês estiverem a ouvir uns gritinhos por trás é que eu hoje já fiz 1500 coisas e ainda não brinquei com ela então ela está tipo aos gritos só para chamar a minha atenção tipo fazer-se coitada basicamente porque isto é o jogo do drama que ela faz montes de vezes ela faz-se coitada só para eu ir brincar com ela não é criança mas pronto só ouvirem gritinhos tipo no fundo do vídeo é ela correr pela sala completamente enlouquecida porque quer atenção diz olá sejas mal educada Gini pronto também